Vilões Memoráveis Além de Xena, a série é lembrada por seus vilões marcantes, como Calixto e Ares Recepção Crítica. Apesar de inicialmente ter sido considerada apenas uma série de ação, Xena recebeu elogios por sua narrativa e desenvolvimento de personagens Longevidade. A série durou seis temporadas, de 1995 a 2001 Influência Cultural. Xena influenciou outras produções, e sua personagem inspirou diversas heroínas posteriores na televisão dublês. Lucy Lawless fez muitas das cenas de ação, mas também trabalhou com dublês talentosos para cenas mais arriscadas.